Você que é docente ou uma pessoa que faz apresentações em público, quero te fazer uma pergunta. Como é que você faz para interagir com o seu público? Comente aí sua resposta. A ferramenta que eu trouxe para você hoje se chama Slido. S-L-I-E ponto D-O. Ela é gratuita até certo ponto, mas a conta gratuita já te fornece tudo o que você precisa para uma ótima interação. Você consegue fazer avaliações, votação em tempo real, ou seja, a pessoa vai votando no celular dela e o gráfico vai indo para frente e para trás de acordo com o número de votos. Consegue criar um mural de mensagens ou até mesmo uma lista de perguntas com a votação das perguntas mais interessantes para você responder no final de uma aula ou no final da sua apresentação. E aí, meu amigo, você usa a sua criatividade. Coloca a criatividade em jogo e você usa a ferramenta para diversas outras coisas. Eu quero te mostrar a ferramenta agora. Vem comigo aqui. Vá no Google ou na barra de endereço e escreva S-L-I-E ponto D-O. S-L-I-E ponto D-O. Você vai entrar nessa página. Caso você não tenha conta, clique em Sign Up, nesse botão verde aqui. Caso você já tenha conta, clique em Login para você entrar na sua conta. Depois de logado na sua conta, você vai ver uma área de trabalho parecida com essa aqui. Para você começar a interagir é muito simples. Basta clicar no botão verde Create Event, colocar o nome do evento, escolher a data que o evento vai ficar ativo, por exemplo, de hoje até daqui a três dias e escolher um código. Esse código pode ser em números ou em letras. Vou colocar, por exemplo, CNI, Create Event. Pronto. A partir daí, você já consegue interagir com quem você quiser. Basta a pessoa ter um celular ou um computador e uma conexão de internet para interagir com você. Para isso, ela pode fazer da seguinte maneira. Essa é a sua área administrativa. Só você que é o administrador consegue ver. Se a pessoa quiser interagir com você, eu vou abrir uma aba anônima aqui para mostrar. Se a pessoa quiser interagir com você, basta lhe escrever no navegador dela. Não é no Google. É na barra de endereço. Sly.do barra a senha que você estipulou. Por exemplo, CNI. E dá um Enter. Pronto. Essa é a área administrativa do professor ou da pessoa que está administrando. E essa é a área da pessoa que acabou de interagir, que está querendo interagir com você. Então, a pessoa pode, por exemplo, escrever uma pergunta. Pode repetir a matéria. A pessoa pode escrever de forma anônima, clicando em Send, ou pode colocar o nome dela aqui. Para dizer quem está perguntando. Mandou. A partir desse momento, todas as pessoas com celular ou computador que também escreverem slide.do barra CNI e conectarem nesse ambiente de interação, também vão poder ver as perguntas que foram feitas. E as pessoas podem clicar aqui para votar nas perguntas mais interessantes. E aí vai indo. As perguntas com maior votação, geralmente, são respondidas ao final da aula ou ao final do evento. Você também, como administrador, pode liberar a função pesquisa. Lembrando, olha, essa é a área do aluno, da pessoa que está interagindo. E essa é a sua área do administrador. Então, se você quiser fazer uma pesquisa, clique em Live Post, nesse botão aqui. e escolha que tipo de pesquisa você quer. Um teste, uma múltipla escolha, uma avaliação ao vivo ou um texto aberto. Vou colocar, por exemplo, múltipla escolha. Você vai fazer a sua pergunta. Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Terceira resposta, talvez. Aqui você pode escolher para a pessoa saber qual é a resposta correta, se ela marcar uma errada, por exemplo. Ou para ela escolher mais de uma opção. Eu não vou colocar nenhum dos dois. Vou clicar em Salvar. Pronto. Nesse momento, todas as pessoas que estão interagindo com você, com o celular ou com o computador, estão vendo as perguntas ainda que o pessoal está fazendo. No momento que você clicar no botão de play aqui do lado, a verde, automaticamente todos os celulares e computadores vão transformar a tela de perguntas, essa aqui, para pesquisa. Vou clicar aqui para vocês verem. Ó, já foi. Mudou a tela de pergunta para pesquisa. E a pesquisa está acontecendo, tá? Então, se a pessoa vem aqui no celular dela, por exemplo, e vota, você pode colocar isso aqui no telão, que eu já vou mostrar para você. Vou botar em Sim. Já vai automaticamente para você, ó. Send. Já vai automaticamente para você o resultado aqui. Então, muita gente votando vai fazer o gráfico ir para frente e para trás. Se você quiser colocar isso no telão, basta clicar em Present Mode, que tantas perguntas que o pessoal estava fazendo ou a pesquisa vai para o telão. Então, aqui contabilizou uma votação. Sim. Enquanto o pessoal vai votando, o gráfico vai mexendo para frente e para trás, mostrando ao vivo o resultado da pesquisa ou da avaliação. E no final da sua aula, você ainda tem um botão Analytics, para você ter um relatório completo de todas as informações que foram coletadas. As perguntas mais interessantes, as avaliações ou as pesquisas que tiveram mais votação, os testes onde mais pessoas acertaram a resposta certa, e muitas outras coisas. É muito bacana o Slido, vale muito a pena usar, é gratuito, e o melhor, só as pessoas que têm a senha que você estipulou, que vão poder participar. Eu acho que vale a pena essa ferramenta para você ter mais interatividade nos seus eventos ou nas suas aulas. Espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho